O livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo sendo percebido mediante as coisas criadas de modo que eles são inexcusáveis Porquanto, tendo conhecido a Deus contudo, não o glorificaram como Deus nem lhes deram graça antes nas suas especulações se desvencilharam e o seu coração insensato se obscureceu. Graça e paz amados em Cristo Jesus. Mais uma madrugada o Senhor está nos concedendo a oportunidade de estarmos aqui na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, a nossa irmã Angélica Frábio já está conectada e Deus vai honrar a tua fé e a tua confiança nessa madrugada. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado, meu Deus, pela misericórdia, por ter nos concedido a graça para nós estarmos aqui nessa noite. A minha irmã Tereza Cesário também já está conectada conosco. Nós vamos alcançando a graça e a misericórdia de Deus porque o Senhor é maravilhoso. Nós cremos no poder da oração, nós cremos na graça de Deus, nós cremos que Deus é maravilhoso para cumprir com a sua promessa em nossas vidas. Por isso nós estamos aqui. É bom falarmos com Deus. É o momento mais importante de nossas vidas. Porque Deus tem nos dado a sua graça, o seu amor e o seu poder. Eu quero, nesse instante, estar agradecendo a vocês que estão se conectando aí. Vai se conectando, nós vamos orar por vocês. Está aqui do meu lado para orar comigo a minha esposa. A nossa irmã Maria Aparecida já está conectada também. E nós vamos estar buscando a presença do Senhor. Que maravilha, que bom nós estarmos aqui. Porque aqui o Senhor nos dá a graça, o Senhor nos dá as bênçãos que precisamos. Que Deus possa nos honrar nessa madrugada. Que Deus possa dar-nos a tua unção. Que Deus possa manifestar o teu poder. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor possa, nessa madrugada, estar abençoando a nossa fé. Abençoando os nossos corações. Derramando a tua unção, a tua graça. Muito obrigado, Jesus, pelo ar que respiramos. A Lia Moreira já está conectada. Oh, glória! Deus abençoou a nossa irmã Lia. Ela estava viajando. E por conta disso, ela passou os dias sem estar junto conosco nas lives. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus vai estar abençoando a vida da nossa irmã. Deus vai estar manifestando o teu poder. Não está conseguindo conectar a minha esposa. Mas, ela está aqui do meu lado. Vai orar comigo. Vai orar por mim. Vai orar por vocês. Vai orar pra todos. Nós cremos no poder da oração. A oração é o veículo que move as mãos de Deus. É através da oração que nós mostramos pra Deus o que nós queremos e precisamos. A minha netinha Caroline já está conectada também. A minha filha Gislaine. Que Deus possa abençoar a vida dessas irmãs. E também possa abençoar toda a nossa família. Que Deus possa, nessa madrugada, estar ouvindo e respondendo os teus pedidos. Porque o Senhor tem pranhos maravilhosos pras nossas vidas. O Senhor vai manifestar o poder dele sobre nós. E nós vamos alcançar a graça de Deus. Coloque aí o copo com água perto do seu celular. Coloque aí uma peça de roupa. Coloque aí uma fotografia, um documento. Já está conectada conosco também a minha esposa. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Coloque aí. E nós vamos estar pedindo a Deus pra consagrar a peça de roupa. Consagrar a fotografia, o documento, pra ungir a água. E Deus vai honrar a nossa fé e confiança. Que através da fé que nós temos, no poder e na palavra de Deus, nós vamos ser agraciados nesta noite. A bênção vai cair pra você de acordo com a tua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. A Bíblia também diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos transportar montes de um lado para o outro. Então, queridos, sem fé nós não vamos conseguir. Sem fé, sem confiança, nossas bênçãos não vão chegar a nós nunca. Mas se nós tivermos confiança, fé, certeza, que Deus é fiel em cumprir com a sua promessa, que diz pedir, pedir e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-vos-á. Então vamos abrir as janelas dos céus nessa noite, nessa madrugada. E Deus vai derramar sobre nós as copiosas bênçãos. É através da nossa oração, da nossa fé, da nossa determinação, que Deus vai agir em nosso favor. Então, amados, fique aí já com o coração aberto, com o coração cheio de paz, para que Deus possa ouvir a tua oração. Está aqui nas minhas mãos o caderno de oração. Eu quero, nessa madrugada, estar orando por alguns irmãos que nos pediram oração. Nós vamos orar para Selma Lafayette, para Sara Beatriz, para Betânia Ferreira, para o Micael Júnior, para o Pedro Afonso, para o Júlio Cardoso, para a Lourdes, sua esposa, para o Gabriel, seu netinho. Nós vamos orar para a Sônia Araújo, nós vamos orar para o seu esposo Cícero, para o Douglas, seu filho, para a Kelly, sua filha. Nós vamos orar para a nossa irmã, Lia Moreira, que está precisando da graça de Deus. Ela não está muito bem de saúde, mas Deus vai abençoar a vida da nossa irmã e vai curar ela nessa madrugada em nome de Jesus. Lia, confia no poder de Deus, que Deus vai te visitar. Nós vamos orar para a filha dela, para a Riela e para o Leandro. Nós vamos orar para a Silmara Laranjo, que já está conectada conosco, para a Fernanda Zambão. Nós vamos orar para a Érica e para a sua família. Nós vamos, é um pedido da nossa irmã Eva Paulino, nós vamos estar atendendo e orando para a Érica. Érica, acredite no poder de Deus, filha. Deus tem algo extraordinário para a sua vida. O Senhor tem coisas grandes e firmes para nos anunciar nessa noite. O que a Bíblia diz? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe ou não conhece. Então Deus quer nos anunciar. Deus quer nos abençoar. Deus quer honrar a nossa fé e a nossa confiança. Tereza, e a garganta, já melhorou aí? Eu tenho certeza que Deus já te curou. Manda aí uma mensaginha aí dizendo, já estou curada? Ou ainda estou debaixo da graça de Deus esperando que o milagre seja concretizado? Mande aí para nós, para nós sabermos um testemunho. Nós vamos estar orando nessa madrugada também para a nossa irmã Angélica Frábio, para o seu esposo Davi. Opa, Davi, hoje eu estive com o Davi. Ele estava fazendo uma ocorrência bem aqui na esquina da minha casa. Eu tive a oportunidade de falar com ele. Esse menino que a gente ama. A sua esposa Angélica também, que a gente ama. Desde a adolescência que a gente já conhecia. Desde que eles participaram da mocidade da igreja que eu congregava e também era presidente daqueles jovens. E eu tenho o prazer muito grande de ter esses irmãos na live conosco. Cadê a Laurinha? Laurinha, cadê você? Que Deus possa abençoar. Que Deus possa abençoar também o Pedrinho. Que Deus abençoe o Luiz Carlos Bento, que também está na live. Ô Luiz, fica aí até no final da live. É rapidinho. Nós vamos orar por você. E daqui a pouquinho encerra a live. Então não saia daí enquanto Deus não te abençoar. Nós vamos profetizar no final da oração. A bênção sobre a vida de cada um de vocês nessa madrugada. Nós vamos orar pra minha netinha Caroline, que já está mandando lá o Boa Noite, vovô. Que Deus abençoe a Caroline, que Deus abençoe a sua mamãe e o papai. Que Deus abençoe todos vocês que já estão aí pra orar comigo. Já colocaram o copo com água, já colocaram a peça de roupa, pede o celular. Já colocaram a fotografia, o documento. Nós vamos pedir a graça de Deus nessa noite. Deus vai abençoar as nossas vidas. Deus vai manifestar o poder dele sobre nós. Porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é aquele que livra-nos de todo o mal e perigo. O Senhor tem honrado a nossa fé e a nossa confiança. E eu louvo o santo e poderoso nome do Senhor. Por ele estar nos dando essas oportunidades. De falar com ele. A oportunidade que ele nos dá de saúde, de paz. Do nosso lar, da nossa família. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Abram o seu coração pra Deus. Nós vamos estar agora falando com ele. Ainda que possamos estar passando por lutas e tribulação. Mas o Senhor honra a nossa fé e a nossa confiança. Ainda que o trovão e o mar se erguendo vir. O Senhor vai nos proteger. Sobre a tempestade nós vamos andar. Nós vamos atravessar o mar das afrontas. Nós vamos atravessar o deserto. Nós vamos atravessar todas as dificuldades das nossas vidas. Porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor está nos abençoando. O Senhor está nos sustentando e nos segurando. Vamos orar. Eterno e poderoso Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Eu te dou graças, meu Deus, por essa oportunidade. Pela minha esposa que está aqui orando comigo do meu lado. Meu Deus, eu te dou graça, meu Pai. Pela nossa família, pelo nosso teto. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus, as nossas vidas. Que o Senhor manifeste o Teu poder sobre nós, meu Pai. Que o Senhor estenda as Tuas mãos, poderosa. Pai, que o Senhor conceda-nos a Tua graça. Que o Senhor, meu Deus, nos dê saúde e vida. Que o Senhor, meu Deus, resolva os nossos problemas. Que o Senhor, meu Deus, entre nas nossas causas. Lidera, Senhor, a cura. Libera, Senhor, o milagre. Que nessa madrugada, Senhor, os Teus filhos alcancem a Tua graça e misericórdia. Senhor, visita a nossa irmã Lia Moreira. Tira, meu Deus, todos os problemas de saúde que ela está enfrentando. Coloca a Tua saúde, a Tua graça, a Tua paz sobre a vida dela. Sobre a vida da Riel e do Leandro. Meu Deus, que o Senhor visita também a Silmara Laranjo. Visita, meu Deus, a Sua filha Fernanda Zambão. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a minha irmã Tereza. Conceda a graça e a vitória para ela. Que o Senhor abençoe a nossa irmã Aparecida. Abençoe o Davi e a Angélica. Abençoe a Laurinha. Abençoe o Pedrinho. Abençoe a minha netinha Caroline, a Gislaine, o Roberto. Abençoe a Jane Márcia, o Gilberto. Abençoe, meu Deus, também o Mateus e a Letícia e o Samuel. Abençoe o Anderson. Abençoe a Eliane, a Graziella, a Isabela. Abençoe a Renata, a Rafaela. Abençoe o meu lar, Senhor. Meu Deus, abençoe o meu sobrinho Crever, São Pires. Que está lá em São Paulo, meu Pai. Está acompanhando a nossa live. Que o Senhor abençoe a ele, a mamãe, o papai, toda a família, Senhor. Que o Senhor vai abençoando agora em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada lar, a cada família. Jesus, derrama a Tua graça, a Tua unção. Derrama o Teu poder, a Tua misericórdia. Nos cubra com o Teu sangue. Não permita que o diabo venha se irandar nas nossas vidas. Proteja-nos com o Teu escudo. Não deixa que o diabo acerte os dardos que eles atiram, as frechas que eles lançam. Que seja quebrada no ar, que seja desviado, que caia, Senhor. Longe das nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, esteja nesse instante derrubando todas as muralhas que Ele levanta para impedir que sejamos abençoados e chegamos até a Tua graça. Meu Deus, que o Senhor nos livra das ciladas, dos ataques, dos laços que eles montam para nos prejudicar, para nos derrubar. Estando do Teu lado, Senhor, somos mais que vencedores. A palavra diz que o Senhor nos sustenta, nos guarda, nos protege. Eu tenho certeza que nesse instante, Teu amado Filho Jesus Cristo está sentado à direita do trono, intercedendo por nós. Que o Senhor possa responder, meu Deus, as nossas petições. Que Jesus possa estar te apresentando agora, ó Pai, os nossos pedidos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui bem do nosso lado, nos guardando e nos protegendo, guiando os nossos passos. O Espírito Santo está habitado em nossos corações, porque a Tua palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós cremos que Ele está aqui para abençoar as nossas vidas. Ô Jesus, Tu és um Deus tão maravilhoso. Nós Te adoramos e Te agradecemos. Obrigado, meu Deus, por mais essa noite na Tua presença. Tu és grande, Senhor. Tu és grande, meu Deus. Tu és o Deus verdadeiro e único. Tu és o fiel Deus que nos amou de uma maneira tão grande, que nos deu Teu amado Filho Jesus Cristo, para que nós não perecêssemos no pecado, mas que tivéssemos a vida eterna. Obrigado, Jesus, por ter vindo enfrentar a cruz, morrer em nossos lugares. Morrer no lugar do cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Oh Jesus, que o Senhor continue abençoando nossas vidas, porque a nossa alma implora, Senhor, pela Tua graça. Os nossos corações, Senhor, se abrem para receber a Tua unção. Que o Senhor nessa madrugada esteja, Senhor, liberando, Senhor, as bênçãos das causas que estão na justiça. Meu Deus, olha para a causa que está na justiça o Álvaro e o Enzo. Que o Senhor abençoe a Sua mãe, Adriana Ribeiro, abençoe a Isadora, abençoe a mamãe, Misley. Que o Senhor visite essas pessoas agora, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor conceda a graça, Senhor, para a família da Lafayette, que nos pediram oração. Que o Senhor abençoe o Lucas Joaquim e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a família Frábio, a família Lopes. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a família Pereira, todos os meus parentes e amigos. Que o Senhor abençoe a minha irmã, os meus sobrinhos, os meus primos, os meus tios, os meus cunhados, aonde eles estiverem. Senhor, visita aqueles parentes, meu, lá dos Pernambuco, da cidade de Sanharó, também da cidade de Crata e Juazeiro do Norte, lá no Ceará, de Fortaleza, da cidade de São Paulo. Que o Senhor vai abençoando, meu Deus, todos os meus cunhados, os meus sobrinhos, os meus primos, aonde eles estiverem, Senhor. Visita o coração de cada um dos Teus filhos. Abençoe os meus amigos, Senhor, a esses que estão presentes, os que estão distantes. Aqueles que eu conheço, os que eu ainda não conheço. Deus, abençoe aquele povo lá da cidade bonita de Santa Fé, lá na Paraíba, meu Deus. Abençoe a do Carmo com toda a Tua família, a Zefinha. Também com toda a Sua família. Que o Senhor vai visitando, Senhor. Todas essas pessoas que o Senhor tem colocado, Senhor, no meu caminho, através da internet. Meu Deus, eu Te louvo pelos milagres que o Senhor já fez, através das nossas orações, para aquele povo lá da Paraíba. Continue abençoando aquele povo. Continue honrando a fé daquele povo. Continue abençoando, meu Deus, a todos, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor cubra, meu Deus, com o Teu sangue, essas pessoas que estão orando comigo nessa madrugada. Que essas pessoas alcançam a Tua graça, o Teu amor. Jesus, abençoa, meu Deus, a cada irmão que nesse instante está orando comigo. As pessoas que assistirão a essa live posteriormente. Vai abençoando, Senhor, a cada um, a cada coração. Vai resolvendo os problemas, realiza sonhos. Meu Deus, tem pessoas que estão com problema na justiça. Tem pessoas que precisam da Tua graça. Tem pessoas que precisam do Teu amor. Visite essas pessoas, meu Deus. Que o Senhor entre nas causas impossíveis. Que o Senhor, meu Deus, cura aquelas pessoas que foram contaminadas com esse maldito vírus. Que o Senhor, meu Deus, visite o povo brasileiro nesse instante. Abençoando a nossa nação, o nosso presidente. Abençoa, meu Deus, todos os setores que governam o nosso país. Que o Senhor abençoe o nosso estado, a nossa cidade. Vai abençoando, meu Deus, a cada um dos Teus filhos. Para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Senhor, nós Te amamos, Senhor. A nossa alma, suplica pela misericórdia. Suplica pela Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu amor. Que seja desfeita agora toda obra de bruxaria, feitiçaria e macumbaria. Toda obra do inferno que caia por terra agora em nome de Jesus. Que o Senhor visita, meu Deus, as pessoas nesse instante. Trazendo a proteção e a graça. Abençoa essas pessoas que estão desempregadas. Abra a porta do emprego para essas pessoas. Honra, meu Deus, a confiança e a fé dessas pessoas. Consagra, meu Deus, essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento. Unge esse copo com água. Que o Senhor manifeste o Teu poder nesse instante. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor está me ouvindo. E vai me responder. Porque o Senhor é tão bom e tão maravilhoso. Porque eu tenho certeza que nessa madrugada, as pessoas que têm fé vão alcançar, vão alcançar a Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, eu profetizo a bênção sobre cada irmão nessa madrugada. Eu profetizo agora a cura, a libertação, a vitória, a conquista. A prosperidade, a paz, a saúde sobre a vida de cada um dos Teus filhos com os Seus familiares. Também profetizo todas essas sortes de bênção sobre o meu lar e sobre a minha família. Que o Senhor, meu Deus, possa estar agora abençoando a todos em nome de Jesus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, o tranca-rua, a pomba-gíria, que coloca o desejo de prostituição, de adultério. O desejo de pecar no coração das pessoas. E o tranca-rua tenta fechar as portas para que nós não sejamos abençoados. Que ele caia por terra agora com todo o seu poderio, com toda a sua castra, com todos os seus amigos. Que eles caiam por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor agora, meu Pai, devolva tudo aquilo que o diabo nos tirou. Devolva tudo aquilo que nos pertence, Senhor. Em nome de Jesus. Eu profetizo agora a restauração, a bênção sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus, a cada um. Que a cura seja iminente nessa madrugada. Que essas pessoas que estão orando com fé, alcançam seus objetivos. Alcançam a Tua graça. Recebam a paz. Recebam a graça de Deus. Em nome de Jesus. E assim seja. Amém. Amém, Jesus. Para você que colocou aí o seu copo com água. Creia no poder de Deus, no poder da oração. Como eu sempre digo, a água antes da oração é uma simples água. Mas depois da oração ela se torna o bálsamo de Deus para a Tua vida. Para curar o Teu corpo de qualquer tipo de enfermidade. Para te dar a paz. Para te proteger. Para te dar a vitória. Se você tiver fé e beber essa água com fé, você vai alcançar a graça de Deus. Tome outra água com fé. Graças ao nosso bom Deus, chegamos a mais um final de uma live. Mas eu quero te fazer um convite especial. Para você que mora aqui em Araçatuba. Eu quero te convidar para participar conosco da nossa campanha que vamos iniciar sexta-feira na nossa igreja. Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, rua Franklin Leal, 578, Jardim Moarano. Fica atrás do baratão material de construção entre o baratão e a loja 4 do Rondon. Você é convidado especial para estar conosco todas as sextas-feiras. São sete sextas-feiras. E a campanha é o impossível, Deus faz por você. Então, queridos, principalmente para você que está enfermo, para você que precisa de uma bênção, para você que precisa da graça de Deus, participe dessa campanha. Começa às 20 horas, rua Franklin Leal, 578, Jardim Moarano. Igreja Evangélica Semeadores de Cristo, está com as portas abertas para te receber, para você ser abençoado com Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar então. Está aí lançado o convite e quero também te dar outro convite. para você estar comigo a meia-noite que vem, para orarmos juntos, para sermos abençoados. Que esse final de noite seja de muita paz e muita bênção para a tua vida, para a tua família. Que seja um sono tranquilo, abençoado e protegido por Deus. E que esse dia que se iniciou seja um dia de prosperidade, de vitória, de muita saúde e paz para você, para o teu lar e para a tua família. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja, vive e reine em cada coração, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até amanhã meia-noite, se Deus nos permitir convida e saúde. Muito obrigado pela tua companhia. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.